O Sistema Solar está muito bem organizado, com o Sol, a estrela central, sendo o responsável por manter todos os planetas, asteroides e gases em sua órbita. Não corremos perigo de possíveis invasores entrarem no Sistema Solar e perturbarem a nossa casa. Pelo menos é isso que pensávamos, até a descoberta de um objeto que ameaça toda a nossa vizinhança. Há mais ou menos 62 anos-luz do Sistema Solar, existe uma estrela chamada Gliese 710, uma anã laranja com metade da massa do Sol, e que está se movendo rapidamente pelo espaço, em direção ao Sistema Solar. Sua aproximação pode potencialmente causar estragos nas órbitas dos corpos gelados da nuvem de Oort, e isso enviaria diversos cometas e asteroides em direção à Terra. Seja muito bem-vindo, eu sou o Gabriel Souza, e desta vez vamos conhecer a estrela Gliese 710, a futura invasora do Sistema Solar. Vamos nessa! Dizem que a cada 50 mil anos ou mais, uma estrela nômade passa perto do nosso Sistema Solar. A maioria passa sem deixar nenhum rastro de destruição, mas de vez em quando, uma chega tão perto que acaba ganhando um lugar de destaque no céu noturno da Terra, além de afastar cometas distantes de suas órbitas. Um dos casos mais famosos é a da Estrela de Skulls. Essa é uma pequena anã vermelha que faz parte de um sistema binário, com o outro membro sendo uma anã marrom, localizados a 20 anos-luz de distância da Terra. O ponto é que, há cerca de 70 mil anos atrás, a estrela acabou se aproximando das fronteiras do Sistema Solar, a uma distância de 55 mil unidades astronômicas, aproximadamente 8.2 bilhões de quilômetros. Pode parecer uma distância muito grande, mas em termos universais, é uma distância relativamente próxima, e estava, literalmente, no quintal de casa. E foi uma distância próxima o suficiente para causar algumas perturbações na nuvem de Oort, a região de objetos gelados próximos aos limites do Sistema Solar. Alguns astrônomos até pensam que a Estrela de Skulls poderia ter enviado alguns desses objetos para o interior do Sistema Solar quando passou. E então, ela fez uma curva na direção oposta e seguiu seu caminho para longe. Mas existe um porém. Embora essa estrela, naquela época, estivesse mais próxima do Sistema Solar do que o Sistema Alpha Centauri, que hoje em dia é o Sistema Estelar mais próximo do nosso, é muito improvável que aqueles primeiros humanos existentes conseguiram visualizar essa estrela. Isso porque, por ser uma anã vermelha, ela é uma das estrelas mais fracas e frias do universo. Então, mesmo no seu ponto mais próximo, a Estrela de Skulls teria sido 100 vezes mais fraca para ser vista a olho nu. No entanto, esse recorde de aproximação pode ser quebrado nos próximos milhões de anos. A estrela desta vez é Gliese 710, considerada como uma estrela rebelde que está vagando pela galáxia. Estima-se que a estrela esteja passeando por aí a uma velocidade de 50 mil quilômetros por hora. Não é rápido o suficiente para escapar da galáxia, por exemplo, mas ainda está viajando a uma grande velocidade. E irá fazer o seu primeiro contato com o Sistema Solar em cerca de 1,2 milhões de anos. Gliese 710 é do tipo anã laranja, com cerca de 60% da massa do Sol, relativamente pequena. Porém, é muito maior do que a estrela de Skulls, que tem apenas 15% da massa do Sol. Sua temperatura também é inferior, cerca de 3.970 graus Celsius. Atualmente, ela está localizada a 63 anos-luz da Terra, na direção da constelação de Serpente. A estrela não formou nenhum sistema com planetas ao seu redor. Pelo menos, não foram detectados quaisquer planetas em sua órbita. Então, significa que ela está vindo sozinha em nossa direção. Já tínhamos conhecimento de que Gliese 710 estava numa trajetória em direção ao Sistema Solar, desde pelo menos 1996. Mas foi só no final de 2016 que tivemos uma estimativa de chegada. E como eu disse antes, a estrela chegará nos limites do Sistema Solar em 1,2 milhões de anos. E ficará a uma distância de cerca de 1,5 bilhões de quilômetros do centro do Sistema Solar. Ou seja, o Sol. Mas o fato um pouco perturbador é que a aproximação de Gliese 710 poderá abalar bastante a Terra. Em cerca de 1,2 milhões de anos, Gliese 710 estará no seu ponto mais próximo do Sistema Solar. Neste ponto, a gravidade da estrela não é forte o suficiente para perturbar as órbitas dos planetas do Sistema Solar. No entanto, é suficiente para bagunçar o Sistema Solar Externo, onde fica a nuvem de Oort. Os cometas e asteroides que existem por ali seriam lançados em direção ao Sistema Solar Interno, onde fica Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. É provável que alguns desses objetos possam colidir com alguns desses planetas, incluindo a Terra. Sabemos o estrago que um desses corpos espaciais podem causar em um planeta. Por exemplo, em 1908, uma enorme bola de fogo atingiu a região da Sibéria Russa, e foi forte o suficiente para destruir 80 mil árvores e explodir janelas a 60 quilômetros de distância do local de impacto. Mas o ponto interessante é que a estrela durante sua aproximação será por um tempo o objeto mais brilhante de todo o céu noturno, pois arderá como uma esfera laranja brilhante que ofuscará todas as outras estrelas do nosso céu. Mas, felizmente, não precisamos nos preocupar muito com ela no momento. Na verdade, a aproximação de estrelas estrangeiras com o nosso Sistema Solar é algo até que normal, embora não seja cotidiano. Para se ter uma noção, há estimativas de que até 40 mil estrelas ainda vão passar por perto da nuvem de Oort em algum momento da história do Sistema Solar. E mesmo que Gliese 710 envie cometas em nossa direção, seriam necessários milhões de anos para que estes corpos gelados nos alcançassem. Se houver futuras gerações, elas poderão assistir o que pode ser um dos sobrevoos estelares mais próximos da história do nosso Sistema Solar. A nossa sorte é que as chances de qualquer estrela rebelde de conseguir passar pela nuvem de Oort e chegar muito próximo do Sol são próximas de zero. Esperamos apenas que nunca tenhamos que lidar com algo assim. Ou com um buraco negro chegando muito perto do Sistema Solar. Pessoal, foi isso. Muito obrigado por toda a atenção até aqui. Se você aprendeu mais sobre esses assuntos, então deixe o seu like e se inscreve no canal, afinal ajuda muito e não custa nada. Valeu e até a próxima!